Música O prefeito de Elcio esteve em Brasília, logo que o senador Davi estava presidente do Congresso Nacional, conseguiu um artículo lá em 2019 esse recurso, que na verdade são dois recursos que vieram nesse período, que é esse da passagem molhada e esse da pavimentação asfáltica que foi licitado na segunda-feira. Ela é um artigo histórico no nosso município de Vitória do Jari, em função de que ela vai atender praticamente quase que 40% da nossa população. Música